E aí turma, Fabio Lins aqui e mais um Marca Página e hoje eu trouxe um livro que, mano, é de uma singelidade, singelidade é uma palavra que existe, eu acho que existe, é muito singelo, que coisa fofa esse livro, lindo, é tocante, simples, é maravilhoso. Tô olhando pro lugar errado, né? Eu tô olhando aqui, mas é aqui que eu tenho que olhar. Lost in Translation, sacou? Um compende ilustrado de palavras intraduzíveis de todas as partes do mundo. Que livro do caralho, mano. Então, basicamente, em muitas culturas você tem palavras que só existem naquela cultura. E esse livro aqui fez um compilado dessas palavras e ele traduziu explicando o significado dessas palavras, tá? A editora é da Raposa Vermelha, tá bom? E é da Ella Frances Sanders. Ella Frances Sanders, autora ou autor, não sei. Esse nome é ela, não sei se é masculino ou feminino. Enfim. Enfim, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Olha que bonito isso aqui, ó. Komorebi. Komorebi? Komorebi. Tá? É uma palavra que existe em japonês e significa a luz que se filtra através das folhas das árvores. Komorebi. E aí tem uns desenhos bonitinhos pra falar sobre o significado das coisas. Então, eles têm uma palavra pra definir a luz que se filtra quando passa pelas folhas das árvores. Komorebi. Que coisa poética tem isso na sua cultura. É muito do caralho, mano. Outra aqui. Mingata. É sueco. É o reflexo da lua feito no caminho na água. Olha isso. Você aprende várias palavrinhas de culturas diferentes que só existem naquela cultura e isso já te faz pensar sobre como é que é a poética dessa civilização, dessa cultura, desse país. Como é que eles têm palavras pra definir essas coisas que a gente não tem, né? E o bonito desse livro é justamente isso. É tipo, é um sentimento que você tem, como por exemplo, esse sentimento de ver a luz que atravessa as folhas das árvores e você gostaria de captar esse sentimento e expressar ele. E aí essa cultura vai, capta e define como uma palavra. E aí é aquela sensação específica, entende? Não é a brisa da floresta, não é o cheiro da grama, não. É co-ébi, comébi, comébi. É uma sensação específica, é a luz que atravessa as folhas. É muito do caralho, mas é muito bonito. Ó, que é da urdo, que é uma língua que eu não tenho ideia de onde é, mas que significa o orgulho e a segurança que dá a saber que alguém ama você incondicionalmente. A palavra é nas. Nas. Quando alguém te ama incondicionalmente. E não quer dizer que você ama a pessoa também. É a segurança de saber que aquela pessoa sente isso por você. Nas. E vem da cultura da língua do urdo. Desculpa a minha ignorância, eu não sei quem fala urdo, onde fala urdo. Mas, gente, é um livro lindo. Eu poderia ficar aqui lendo o livro todo pra vocês, né? Tem o Ubuntu, vocês estão ligados do Ubuntu, eu boto fé, quem segue a MC daí, tá ligado? Aí aqui explica o que é o Ubuntu. E tem também uma pra definir quem tem muitos livros acumulados sem ler. Eu gostaria de achar essa parte pra vocês. Ai, peraí, peraí, peraí. É muito legal, vem uns desenhinhos uma explicação sobre o país rapidinho, assim, sobre a cultura e a definição da palavra. Ah, aqui, ó. Vou ler essas duas aqui, ó. É do japonês também. Tsundoku. Comprar um livro, não o ler e deixar empilhado sobre outros livros não lidos. Tsundoku. Mano, eu sou muito do Tsundoku. Tem muito Tsundoku na minha casa. Tem mais livros que eu não lido do que livros que eu li e eu continuo comprando sem terminar de ler. Mas eu estou sempre lendo alguma coisa. Tsundoku. E essa aqui, ó. Murma. Que é do Wajiman. Wajiman é uma língua que se fala não sei onde. E é o ato de buscar algo na água apenas com os pés. Murma. Olha isso, gente. Não, é muito fofo. Eu acho que esse é um ótimo livro pra você achar títulos pras suas obras. Seja pra um livro, pra uma peça, pra um filme, pra uma ideia. É, acho que aqui você acha é um livro muito inspirador. É um livro pra te inspirar. É isso. Lost in Translation. Tá aí. Tá em português. Embora o título seja em inglês, o livro todo tá em português. Dá pra entender. Muito bonito. Da editora Raposa Vermelha. Fica a dica do Marca Página. Vale muito a pena. Tchau.